No final de 1976, eu fiz a opção de trabalhar em fábrica. Assim que entrei na universidade, eu entrei para uma organização, na época clandestina, presa dia 28 de abril, às vésperas do 1º de maio, e nós estávamos distribuindo um panfletinho nas fábricas que falava contra o alto custo de vida, contra a caristia, enfim, vários pontos. E também por liberdades democráticas, era uma questão que a gente colocava. Eu fui levada para o DOPS, fiquei três meses presa no DOPS. Esse período foi um horror. Já me pegaram, me encapuçaram, me amarraram, botaram na parte de trás de um fusca, e eu percebia que a gente estava indo para algum lugar, erno, fora da... E me bateram muito, me jogaram na... e me bateram bastante. E então, só depois pararam quando um sinal de rádio falou para voltar com o peixe vivo. Tive incomunicabilidade de dez dias, que era o normal da Lei de Segurança Nacional, e depois prorrogado por mais dez. Aí eles não poderiam mais, né? A incomunicabilidade teria que ser quebrada. Então, depois do terceiro dia que nós estávamos presos, eles foram obrigados a colocar o nosso nome, porque houve aqui na história já uma denúncia, né? E daqui espalhou-se para as outras... as outras unidades, outras faculdades, e daqui para a PUC, enfim. Foi meio que se alastrando a denúncia da nossa prisão. O peso dessas mobilizações, eu acho que fez com que os... toda a linha política aí recuasse. Eles começaram a perceber também que não se tratava de gente da guerrilha, que não se tratava porque eles não podiam nos acusar de pegar em armas, né? Não era essa a nossa proposta. A minha geração, ela vem já... ela tinha um frescor ali na época que não concordava com a política de luta armada, não concordava com as políticas levadas mais tradicionais, né? Do PC e do PCdoB, e daí encontrou uma certa identidade com as organizações trotskistas. E aí Obrigado por assistir.